Sabor do Japão, Kakuni Udon. Esse é um prato para os dias mais frios, pois aquece até a alma. O macarrão Udon recebe um dashi bem quente, com boas fatias e pancheta, que é o butano kakuni, marinado por horas no shoyu e legumes. Eu convidei para apresentar esse prato o chefe do curá, Elson Bento. Como a chefe Michelle explicou, a panceta Kakuni é cozida em baixa temperatura, por em média 4 a 5 horas. Aqui no Curá-Zakaya preparamos com dashi de shoyu, diversos legumes e fartas fatias de panceta. Para finalizar o nosso Udon, adicionamos a cebolinha cortada em julienne. Espero que vocês tenham gostado. Uma receita muito saborosa, bem tradicional, dozo. Tchau. 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 Obrigado.